Eu hoje fui buscar pra compor a minha produção, pra gravação, uma produção super confortável. Eu sou uma pessoa que eu adoro aquela roupa que se desdobra em várias, que tu pode usar de várias maneiras. Eu vou usar uma roupa da Vitória Cândido, que eu simplesmente amei, que ela é quentinha, ela é confortável, e é uma dessas roupas assim, ó, que tu pode passar o dia inteiro com ela, que tu tá tranquila. Ela é quentinha na medida certa. Então, olhem o que é esse conjunto, todo em suede, da Vitória Cândido, chamado também de conjunto confi. Ele realmente é super confortável, e tu pode usar ele com tênis, com coturno. E eu gosto muito da calça jogger, assim, com um sapato alto. Eu acho que fica super chique. Acho que o que define a roupa mais confortável pra tu usar ela numa situação mais formal são os acessórios. Então, eu coloquei esses dois colares de Elos. Então, se você tem em casa aquela calça preta jogger, dá pra fazer alguma produção assim também. Bom, e propositalmente, eu fui buscar cores nada óbvias pra poder compor toda a minha produção. Por quê? Porque eu acho que é isso que deixa uma pessoa única, é tu ousar. E lembrando, assim, ó, que essa roupa na Vitória Cândido tem do PP ao GG, e ela tem várias cores, tá? Ó, gente, eu coloquei uma jaqueta de pelos, tá? Ela é fake, claro, porque eu não uso nada de pele mais. E ela é num tom azul clarinho, que fecha com sapato, tá? E coloquei um bolsão, daí, num ferrugem, puxando pra um caramelo, mais pra um caramelo, mas que entra mais dentro da paleta do ferrugem. E eu gostei. E vocês, o que acharam? Gostaram? Pois é, então, permitam-se ousar, porque a gente acha muitas combinações pra aquelas roupas que a gente até já tem.